Nunca. E espero que esta não seja a primeira vez. Não há dúvida que mesmo o Maximiliano não sendo seu filho, é o seu ponto fraco. Agora a Fernanda... O problema é que a Fernanda às vezes me tira a paciência, porque é muito rebelde, voluntariosa. Eu juro que tento me aproximar dela, mas ela sempre me rejeita. Prefere a companhia do Osvaldo. A Fernanda adora o Osvaldo, porque ele como pai dá pra ela o tempo que você nega. Escuta aqui, Antonieta. Me desculpe, Vitória, mas você vive mergulhada no trabalho como se isso substituísse sua primeira filha. E não é assim. Você tem que entender, ou vai acabar perdendo tudo. Com licença. As freiras comemoram nossos aniversários pelo dia que nos encontraram. Vou apontar até três. Um, vira, dois, três. Eu tô enjoado. Já, pode ir. Já, já? Vai. Tá frio? Tá frio, 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 frio. Frio, frio, frio. Calma. Você vive mergulhada no trabalho como se isso substituísse sua primeira filha. E não é assim. Tá mordo, 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 mordo. Aí, tô chegando. Mordo, mordo, quente. Ah, não é você. Boa noite. Filha. Vem cá, meu amor. Quero te dar um abraço e um beijo. O que vocês acham... De jantarmos lá no quarto, assistindo um filme. Como? Eu acho maravilhoso. Mamãe. É sério? Mas é claro que sim, meu amor. Esta noite vai ser dedicada à preferida desta casa. Mesmo? Isso mesmo. Como tem que ser. Adorei. É, vamos ficar os três juntos. Isso. Ontem eu me aproximei da Fernanda. Ai, que bom. E ela reagiu muito bem. Ai, me dei conta que ela me ama e que precisa de mim. Ai, mas é claro. Você é a mãe dela. Eu fico muito feliz por você. Olha isso. A imprensa toda cobriu o desfile beneficente. Ai, deixa eu ver. Olha, se desmancham em elogios. Ai, não pode ser. Olha aqui a tal garota de novo. Vitória, por que você não gosta dessa menina? Na verdade, eu também não entendo. É uma coisa muito estranha. Como vários sentimentos desencontrados, às vezes, acho que gostaria de voltar a vê-la. Mas, ao mesmo tempo, sinto uma coisa muito estranha quando penso nela. Eu juro que não poderia explicar o que acontece quando vejo essa moça. Que me hiela a pele como invierno fora de estação. Que me hiela a peleão. Tu mirada é a minha, ignorando-se em uma lejania. Tudo perde sentido. E é melhor o vazio que o olvido. Eu prefiro deixarte partir que ser teu prisioneiro. E não vá. 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 E não vá.